GOL CRITES GOL! Eu sou o Jonathan Zimmer, um dos editores da Crenta As Produções Subversivas, estou aqui com a Tamiris, que tá dando sono. Estava com o microfone mutado, bocejando, nesse momento. Essa é a Tamiris, palma, estou aqui com o Luciana Santos, que a pessoa exigente que é, ficou impressionada com o filme. Ficará, né? Mas enfim, vocês entenderam. O futuro que é o passado, o passado que é o futuro, é isso aí. Alguém nos ajude, Lázaro, a entender. E eu sou a Luciana Santos e tô aqui com o Lex Luthor Brasileiro, Hernani. Olha, eu vou falar uma coisa, eu não diria que é o Lex Luthor, um momento que talvez, não, não se chateie, Hernani, mas eu, você... Depois de ser chamado Lex Luthor, você vai me ofender mais? Não, eu diria... Desculpa, Hernani, é um pouquinho apoiado. O personagem que o professor Xavier faz no filme do Shyamala, lá, no Fragmentado. Isso é um elogio maravilhoso. Vai lá, Lex Luthor, então. Pelo excesso de comparações, eu já aceitei, mas esse filme eu gosto, o Lex Luthor não gosta muito, não. Mas Luciana, é o Lex Luthor clássico, ou é o Lex Luthor do Smallville? Smallville, Smallville. Que é menos ruim, né? Eu tento aliviar na ofensa, mas tudo bem. E eu sou o Hernani, estou aqui com o Jonathan Zimmer, que vai descobrir se o Papai Noel foi circuncidado. Vamos descobrir esse crossover de tradições religiosas, né? Estamos todos reunidos aqui, inclusive com você, que tem saco pra assistir esse filme com a gente. Aguarde o Jabá aí, as explicações. Já vá preparando a Netflix, a pipoca, ou a bebida e comida de sua preferência. Panetone, talvez, pra assistir junto com a gente, Crônicas de Natal, em mais um Tela Crente, especial de Natal. Neste clima natalino, já de podcrente, de final de ano, todo mundo se preparando, correria, troca de cupons, presentes atrasados, amigos secretos, e todas essas coisas que a gente comenta, ó, o Jabá dentro do Jabá, no podcrente de protocolo social de fim de ano. Que é maravilhoso. Há muito tempo atrás, né? Sim. Cinco anos atrás, mais precisamente. E algumas coisas mudaram, talvez, algumas não. Amigos Secretos, na nossa opinião, continua sendo cilada, com exceção do Amigos Secretos, que eu não posso esquecer sempre de funcionar, do Armazém, que eu ganhei um Super Nintendo daí. Tem que dar de parabéns. Muito obrigado, Lilian. No mesmo ano que a Lilian te deu o Super Nintendo, ela ganhou uma bicicleta, né? Exatamente. Você vê que era, na verdade, não era um Amigo Secreto, né? Era o Porta dos Esperados do Sérgio Malandro, né? Os presentes eram o mesmo, e o desespero das pessoas também, né? Porque teve pessoas que ficaram desesperadas a ganhar uma caixa de relógios. Que não era bem o que elas queriam. Que era apenas uma caixa com fotos de relógio. Esse presente foi maravilhoso, eu não sei. Ainda bem que não fui eu que ganhei, mas foi uma situação inusitada. Mas não é um podcast sobre o Amigo Secreto, né? É o momento do Jabá, que antes de começarmos a assistir o Crônica de Natal, a gente quer agradecer a todo mundo que mandou áudio no programa passado, lá dos 10 anos, a galera que comentou, ouviu, veio nos parabenizar de outras formas. A gente fica muito feliz de alcançar essa marca com vocês, de estar aí vivos até hoje. Mas a gente quer aproveitar o clima de Natal, o clima de consumo das pessoas, o clima de as pessoas quererem dar incenso ouro e mirra para os outros. E se você quiser dar incenso ouro ou mirra, você pode comprar onde, Tamiris? Não tenho certeza, mas talvez na Amazon Brasil, pelo link da Criantaços. Exatamente, mas não só esses três itens dos reis e para alguns magos, ou dos magos e para outros reis também. Aham. Dos sábios que presentearam Jesus, né? É isso que aparece na Bíblia. Eram sábios que liam... Que eram mais que um, mas a gente não sabe quantos eram. Sim. Os presentes eram três, mas pode ser que alguém foi sem levar presente. Pode ser que os caras fizeram Rashidami, eram só duas pessoas. Isso. Enfim, não importa. Mas, se você comprar coisas na Amazon, pelo link da Criantaços, que tem aqui no post, e tem no nosso Twitter, e tem no nosso... No Instagram não, porque a gente é pobre e não consegue arrastar o link ainda, mas... Mas tem no site também, lá, tipo Amazon escrito. Isso. Você clicando ali, você é redirecionado direto para o nosso link dentro da Amazon. E aí, como a gente já explicou outras vezes, você não paga nada mais se você comprar alguma coisa pelo link da Criantaços, mas a Amazon é muito generosa e dá uma comissão para a gente. Então, se você, né, dia 15, está aí, batendo a porta, você tem nove dias para comprar alguma coisa para chegar e dá tempo de você embrulhar, aproveite e corra no link da Amazon e gaste seu rico dinheirinho nos ajudando, contribuindo com o nosso trabalho. Isso, você pode comprar qualquer coisa da Amazon. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se vai dar tempo de entregar em nove dias, daí a questão é sua, né? Mas... Pode ser um presente de ano novo, pode ser um presente para você. mesmo. Pode ser um presente de uma pessoa que faz aniversário dia 30 de dezembro. E como disse o Burjack no telescópio agora desse mês, é tipo uma pamonhada missionária. Que você compra, recebe a pamonha, só que ao mesmo tempo você está ajudando o missionário. E não que a gente está se colocando como missionário, mas é que você está comprando na Amazon, não está gastando nada mais, você vai receber o que você comprou, mas ao mesmo tempo você está ajudando a Criantaços. Uhum. E daí o missionário ganha uma pamonha, é isso? Não, é tipo cantina, sabe? Ah, tá, entendi. É que ele usou o termo pamonhada, que eu achei maravilhoso e bem regional. É que eu achei que era essas coisas, tipo, você compra uma camiseta e daí o site dá uma camiseta para um instituto de caridade ao mesmo tempo, daí seria tipo... Seria louco, né? Um missionário que está fora do Brasil lá recebe uma pamonha do nada. Não sei se ela vai chegar em condições de... De consumo. Ela nem vai chegar, na verdade, né? Porque vou barrar, mas... Quem quiser se arriscar aí, documente e nos envie, por favor, para a gente saber se deu certo aí, pela curiosidade mesmo. Mandei uma pamonha para o missionário. Mas olha, o que tem de brasileiro que vai com erva de chimarrão, com mescal, miojo. Meus irmãos foram cheios de miojo quando voltaram para a Inglaterra. É a miojada missionária. E você que acompanha Crentaços pelo feed, pelo site, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo YouTube, pelo onde sei lá mais o que, fica atento aí que você que acompanha os podcasts que comecinho de janeiro tem uma novidade aí surgindo. A gente não vai contar o que é, porque a gente acha que vai ser legal a surpresa de quando aparecer, mas é um podcast em série que vai sair. Então é uma série de episódios ali fechadinho, em temporadas. não segue esse cronograma mensal que a gente tem dos outros. Então ele vai ser uma série. Vai sair toda semana, ao longo dessa temporada, até fechar a temporada. E é um tema muito legal. Importante. Importante que as pessoas geralmente entrem em contato com a gente. A gente tem percebido que... Há uma necessidade de discutir o assunto. Que há uma necessidade de se falar sobre esse assunto. A gente conhece uma pessoa maravilhosa para falar sobre isso. Não somos nós. Se a gente não fosse um podcast cristão, a gente ia falar que o universo se alinhou e os astros se alinharam para sair esse programa. Mas não foi isso que aconteceu. Foi só... A gente se conheceu e falou, olha lá, acho que dá, hein? A pessoa falou, eu também estava pensando nisso. A gente já conhecia a pessoa, né? É, então aí tudo aconteceu e vai sair ali. Está bem legal. Alguma parte dessa temporada já está produzida e pronta. Vai saindo. Então fique atento. É um podcast muito para se compartilhar com as pessoas que você conhece. para o público civil aí que não ouve muito podcast. Você pode mandar tranquilo que ele vai estar bem acessível para as pessoas. Ah, e talvez dá para você... Vamos fazer uma enquete pública aqui. Se a gente... O podcast vai ter... Os episódios terão até 10 minutos. E aí o Jonathan estava pensando se seria interessante colocar no IGTV com uma imagenzinha bonitinha e tudo mais para mandar para a tia do zap, mandar para o público. Ah, ele não vai ser um vídeo, né? Ele vai ser um áudio. É, vai ser um áudio igual é no YouTube, né? Que a gente sobe os podcasts com uma capinha. Mas como as pessoas usam o Instagram e tal, tem bastante gente usando, talvez ficaria legal para você compartilhar, para não precisar baixar o áudio. Ele vai ser, como a gente falou, que vai ser um programa curto. Então dá para você baixar o áudio e mandar pelo WhatsApp para as pessoas. Mas vocês nos digam se acham interessante, que vá para o IGTV, né? Que o IGTV gera aquele linkzinho para stories e tal, que às vezes fica mais fácil de compartilhar. Vocês dizem se... Mas digam logo aí para dar tempo na produção aí, porque daí vai ter que produzir os vídeos propriamente para o IGTV. Quem não assina, assine os feeds, segue na plataforma que você tiver para poder receber em primeira mão quando sair. E é isso, fiquem com o Tela Crente agora. A Crentaços Produções Subversivas apresenta Podcrente. O podcast do blog Descrentaços. Tão ouvindo esses barulhinhos de guizos no fundo? É o Podcrente especial de Natal. Uma tradição já que, na verdade, a gente definiu esse ano que vai passar a valer uma tradição que começou no passado, que é ter telacrentes no Natal. Por que, você pergunta? Porque filmes de Natal são bons e porque viram uma loucura o fim de ano e é muito mais fácil editar e produzir o telacrente do que fazer pauta e tudo mais no outro programa. Então tem pessoas que vão ficar chateadas. A gente pede desculpa, mas o azar é de vocês. Porque vai ter telacrente todo ano. Telacrente de filmes de Natal. A gente tem uma gama de filmes que a gente gostaria de fazer antes. Na verdade, né? Eu vou apresentar as pessoas primeiras e daí depois eu explico o que eu ia falar agora porque tem que ser educado ainda mais no Natal e tratar bem os convidados. Tamir Spalma, rumo aos 500 mil aí. Visualizações, esqueceram de mim. Quanto? Rumo aos 500 mil. Tá quase 400. Poxa, o ano já bate. Até o Natal bate. A PJ que você respeita. Luciana Santos. Aê! Sigo sem minha contratação, mas 2020 tá chegando. É contrato temporário de Natal, Luciana. Pro episódio de um. Ah, entendi, entendi. Ok. Desculpa, chefe. Sazonal, sazonal. Isso. Diretamente do telescópio. Ele, que é o especialista que a gente trouxe pra fazer analogias de Natal com o filme. Hernani Correa. Estamos aí. Não era analogia, ou era? Nesse caso, eu não sei. Ao longo do programa. Analogia de Natal. Porque você vê que, embora, né, não faça parte da Crônica de Nain, é Crônica de Natal. Então, tudo conversa entre a Grantaços. Tudo é pensado entre elas. No contrato também da Luciana, fala, é o PJ no meu, que se tiver Crônicas no nome, eu também tenho que participar. Isso, exatamente. São contratos criados por elfos. Muito bem amarrados. Muito bem amarrados. Mas, o que eu tava falando anteriormente, é que, assim, a gente, particularmente aqui nesta nossa humilde residência, gostamos muito de filmes de Natal, temos tradições de filmes de Natal, temos um HD com uma pasta escrito Filmes de Natal Nunca Apagar. É verdade. Dentro dele tem vários clássicos, mas muitos deles não estão na Netflix. O ano passado, né, em dezembro teve um podcrente que foi sobre o Esqueceram de Mim. Assistimos no Tela Crente o Esqueceram de Mim junto com todos vocês, participações ilustres, conhecemos o Tio Nico, né, e vários outros personagens que se destacaram a partir disso. E daí, ah, vamos fazer o Esqueceram de Mim 2 esse ano? Pensamos nisso. Só que qual que é o problema? Não tem no Netflix. No Esqueceram de Mim ano passado, a gente disponibilizou links de sites que transmitem, né, e tem filmes online hospedados, mas as pessoas tinham muitas dificuldades pra acessá-los, entrar em contato com a gente. É o Espírito Santo que constrange pro pecado não habitar. É, mas só não constrangeu a galeria que vai no YouTube lá xingar a gente. Que vem xingar a gente toda semana. Mas ele não constrange a ofensa, né? Na verdade, a gente tinha pensado até em fazer um especial de Natal que era lendo os comentários do YouTube do Esqueceram de Mim. Nossa, que bem isso. Seria longo, hein? Seria longo e precisaria de uma sessão de terapia real, oficial. A gente optou por fazer um outro filme de Natal, então porque o Netflix é um pouco, né, mais acessível, um grande número de pessoas tem, fica mais fácil de assistir. Então vocês vão poder assistir pelo Netflix, um filme oficial, né, original, uma produção original Netflix. Teríamos outro convidado que teve que cancelar devido a sua agência que a sua agenda, esse sim, era um especialista. É. Teríamos a participação de Lucas Vieira, um mestrando em divindades, correta a informação, Hernani? Confere. Que, né, já que mestrando em divindades, poderia nos falar sobre a divindade chamada Papai Noel. Exato. Mas infelizmente ele não pode estar presente, mas vocês que têm dúvidas sobre essa divindade, entrem em contato com ele, vai estar o Instagram dele linkado aqui. Você pode tanto fazer perguntas sobre a divindade do Papai Noel, quanto perguntas sobre dicas de locais para a lua de mel, dicas de como economizar no casamento, como construir a sua própria casa e todas essas coisas, já que ele é um reciclado, né? Meu Deus do céu! É, e vale todas as divindades, né? Vale do... Qualquer crença, credo... Qualquer tipo de mito, né? Exatamente. Ele vai... Acredito que ele vai gostar muito. Vamos encher a caixa de mensagens dele falando de divindades diversas. Mas, para você que nunca assistiu, nunca ouviu um Tela Crente e está se perguntando o que é isso, resumidamente, eu vou tentar, porque eu não estou conseguindo ser até agora conciso, mas eu vou tentar explicar para vocês o que é um Tela Crente. O Tela Crente funciona da seguinte forma, ele é um podcast, mas nós iremos assistir um filme junto com vocês. Então, é importante que você abra o filme aí no seu aparelho, no Netflix, no seu celular, no computador, na TV, onde for que você preferir. O link vai estar no post aqui. O filme que nós assistiremos é o Crônica de Natal, que foi lançado ano passado, 2018. Então, você vai abrir, logo ali na frente a gente vai soltar beeps, e vão ter três beeps. No quarto, você dá o play, e daí você vai assistindo o filme e ouvindo nossos comentários através do podcast. É isso, bem simples. Já existem vários outros Tela Crentes que já foram gravados, tem Tela Crente de O Apocalipse, tem o Tela Crente de... O que mais? Deus não está morto. Deixados para trás? Não, Deus não está morto. Desafiando os gigantes. Desafiando os gigantes. Oficina G3 Acústico, toda uma variedade aí. A gente pensou em tentar fazer o dos 10 mandamentos do filme, que esse sim seria uma loucura. Na verdade, a gente estava falando que a gente estava de saco cheio, ia fazer o ano sabático, ano que vem, e só Tela Crente de Pó de Crente, mas daí a gente achou um pouquinho de saforo. Mas existe uma meta no Patreon aí, né, pessoal? Ainda existe. poder Tela Crente, mas está bem longe dela? Está bem longe, mas a gente acredita em milagres? Acredita. Mas o milagre só pode acontecer se o seu coraçãozinho trabalhar para abrir a sua carteirinha no PicPay, no Padrinha, no Patreon e mandar dinheirinhos para a gente, para a gente poder chegar nessa meta maravilhosa. Imagina, vocês vão dar oportunidade para a gente de poder assistir filme todo mês com a Luciana e com o Hernani. Vamos aí, galera, contribui! Esse é um sonho, amigos. Acredito, na realização dele. Amei, porra! Ou não amei! Eu prometo que se acontecer a Luciana vai ter farelinho de bolo para se comer durante todo o filme que a gente assistiu. A gente manda um iFood para ela. E a gente... Inclusive, que eu tenho bolo aqui, estou com o bolo aqui em cima da mesa. Mas o bolo ou o fundo do bolo? Ah, poxa, é o bolo em si. O farelinho já foi, né? É, o farelinho já foi consumido. Vale? Não vale esfarelar? Não, eu tive uma ideia, mas deixa pra lá ficar em off. Vou colocar o bolo na airfryer pra dar uma... Caramba! Você já pensou em comer pedaços de carvão também, Luciana? Põe na airfryer que ele vai virar. Vou tentar, vou testar. Mas eu já o digo pra vocês. Mas falando em pedacinhos de carvão, tem alguma coisa de Natal, né? Uma tradição que fala isso de pedacinhos de carvão embaixo do travesseiro. Se você não é um bom menino, se você não é uma criança que mereça o presente, o seu presente Papai Noel deixa um carvão no lugar. Nada mais do que um pai que ensina isso ao próprio filho. Inclusive, não precisa entrar no programa, pode ser em off e no grupo hoje alguém falou nossa, no programa de Natal com o Milho e com o Zé Bruno. Aí eu pensei, pô, vai ter eu e a Luciana. Alguém não foi bom menino, vai ganhar uma caixa cheia de carvão. Hernando, eu pensei a mesma coisa, eu ainda digitei. A Luciana que vai vir Milho e Zé vai vir Luciana e Hernando. Pô, eu ainda digitei isso. Infelizmente, vai ficar pronto que... Essa é a analogia. essa é a analogia. É. Mas o filme que assistiremos hoje, Crônica de Natal é um filme da Netflix, como já foi dito, lançado ano passado em 2018. É dirigido pelo Clay Cates, que tem no seu currículo a direção do Angry Birds, o filme. Nossa. Alguém assistiu o Angry Birds, o filme? Não. Não. Eu também não assisti. Mas ele foi animador na Disney também por muito tempo. Mas a surpresa é a produção desse filme que é do Chris Columbus. Tem cara dele, né? E que, se não me engano, vai dirigir o 2, né? Que já tá em fase de produção, gravação. É. Provavelmente Natal do ano que vem já tem o Crônicas de Natal 2. E aí vão trocar o diretor, vai ser o Columbus aí. Mas então é isso. Sem mais delongas, vamos assistir o filme. Então você vai ouvir os bipzinhos no quarto bip. Netflix. Eu gosto desse barulho da Netflix aí. Sabia? Eu gosto também. É que a gente já acostumou, né? De virou um... Bem característico. Uma coisa que nos dá conforto. É triste, mas é verdade. Kurt Russell. Aço das Sessões da Tarde. Exatamente. Aventureiros do Bairro Proibido, né? Fuga de Nova York. Quando eu vi, eu já imaginei o Papai Noel de tapa-olho. Mas o Kurt Russell, eu achei que era o Robin Williams. É isso mesmo, Luciana? Veja, no cartaz do filme, eu achei que era o próprio Robin Williams. Daí você percebeu que ele era do ano passado e falou, acho que não. Não, eu falei que é tão novo esse cartaz, eu acho que... Aí fui olhar, né? Disseita, não é. Não é. Faleceu faz tempo já. Infelizmente. E esse clima todo dizizãs aí de câmera caseira filmando, né? Sim. Bem dizizinho. E se você for olhar, o cara é o... O... O Jack Pearson? O Jack Pearson, só que bem estragado, né? É o Jack Pearson com outro tipo de doença. Meu Deus do céu. Não, eu queria dizer que a gente viu ano passado, né? Como eu falei em off. Ah, eu amei essa família, gente, porque eu e o João, a gente... A nossa meta é ser tipo eles, assim. A nossa casa tá tipo a deles, quase já, de tanta coisa de Natal. E aí é tão gostosinho, o Natal é a melhor época do ano de verdade. Esse ano a gente até montou a árvore 15 dias antes do que a gente monta, porque 2019 foi tão desgraça que a gente queria ter um conforto em casa com o Natal montado de uma vez. Caramba, cara. Vou juntar dinheiro pra passar Natal com vocês. As regras ficam presas, assim, tipo num shopping da vida. Ah, e vocês notaram quem é a mãe das crianças? Então, eu tô tentando lembrar quem é ela. Eu tô tentando lembrar? Eu posso chocar você? Ela é a filha do pai da noiva. Sabe o filme do Steve Martin que ela é a mocinha e ela vai casar e o Steve Martin faz o casamento em casa. A saber, a noiva, né? E aí tem o dois que ela e a mãe engravidam. E olha o nome dele, você viu? Um Pierce nunca desiste. É muito o Copa do Tzuzan mesmo, pô. Mas ela é a filha do pai da noiva, no caso, a noiva do filme. Isso. Eu acho a menininha muito bonitinha desse filme. Sim, mas eu gosto da atriz que faz a família também, porque eu adoro o pai da noiva demais. Eu amo os dois filmes. Eu também amo esse filme. A gente reassistiu a gente reassistiu esses tempos e ele ainda é maravilhoso. O Steve Martin e o outro Steve que eu não lembro o nome que é o cara todo afetadinho que faz o casamento. Eles são maravilhosos, gente. É um humor muito bom até hoje. A árvore está esmilinguida ali, né? É, aí você já vê que ficou meio triste as coisas. E ó, mídia física. Eu sou totalmente a favor da mídia física do que esses vídeos em computador. Você nunca volta para assistir igual ela está fazendo. Isso que eu imprimo foto aqui em casa. É muito mais legal ver físico do que o digital. Sim. E ela tem cara de malandra, essa menina. A cortina é legal deles também. E para essa geração não é cartinha mais, né? A gente é um youtuber que manda vlog. Pois é, eles mandam um direct para o Papai Noel. É um story Será que tem algum perfil de Papai Noel que receba isso? Deve ter. A Coca deve ter comprado já, né? O direito. Arroba Santa Claus. Esse ator desse garoto aí ele foi ele concorreu para ser o Spider-Man novo aí, sabia? Ah não, pelo amor de Deus não tem nada a ver, gente. Verdade. O Coisa é maravilhoso sem defeitos. Porque ele deu um ele não dava pirueta, né? Para trás igual o outro que ganhou porque deu pirueta. É, talvez. O Tom Holland cantou, dançou Rihanna no... Ele é maravilhoso demais. E tem certas pessoas que não gostam do Tom Holland sendo Homem-Aranha, né? Luciana. Nossa, não gosta de pizza, não gosta do Tom Holland. Não, não é a Luciana, é que ela vai compartilhar da raiva comigo. O Felipe Amorim não gosta do Tom Holland. Ah, sim. Por um segundo eu achei que, meu Deus, eu não gosto de Homem-Aranha. Até me perguntei novamente aqui, né? Poxa, eu fui para o cinema ver o filme. Não lembro de reclamar dele. Eu odiei, não lembro. Não, o Felipe Amorim sempre reclama do Tom Holland. Tanto que eu ameaçai bloquear ele da última vez que ele falou mal. Nossa, tá com sacanagem fazer isso com os peixes da menina, né? Pois é, não tem nada a ver, né? Com a parada faz isso. E ela limpa no tempo recorde, ela deixou o peixe explodir. Ela deve ser tirada dos peixes e botou eles num copo e falou, foda-se, depois eu resolvo. Olha o patrocínio da Wolf aí, gratuito. Assim, né? A neve parece ser muito legal e tudo, mas ao mesmo tempo parece que é um um tormento mesmo, né? Tipo, na calçada, acumulado, puta que merda. Incorregando. A minha mãe disse que quando fica desse jeito, tá bom. Tipo, nevou e nevou. Mas quando fica aquela chuva molhada lá, chuva gelada, chuva molhada sempre é, né? A chuva congelada só fica escorregadinho demais, daí as pessoas caem, se acidentam. Pô, mata peixe e sai roubar carro depois. Como que ele consegue? É um crime pesado, né? Você precisava colocar o moleque assim, um negócio tão... Tudo bem que vai... Faz parte da trama. E o mais legal é que eles comemoram, né? Quando eles conseguem fazer funcionar o carro. Claro, ué. É que talvez fosse a álcool, né? O carro, se eles vão roubar o carro. Pô, tem que comemorar mesmo. Você conseguir ligar o carro sem chave, tem que comemorar pra caceta. Eita. E o pezinho na cama. Que meia delicinha que deve ser. Olha, peludinho. Aí o bicho pega. A cara dele é de... Eita, caralho. Mas ela errou feio nisso aí. Ela tinha que usar uma fita fake. Deixar a outra guardada, né? Sim, sim, sim. Ah, mas criou sem jeito, né? Mas isso aí vai vir com o tempo, essa malandragem da vida. Tem que ter, galera. Se for ameaçar alguém com a fita, gente... A Lila do Brasil tem pendrive? É. Não dá o original. Eu acho que quando a primeira vez que a gente viu esse filme, a gente ficou imaginando como se ela fosse realmente a filha do pai da noiva, né? A gente ficou pirando. A gente ficou idiota demais. O que aconteceu com ela, né? Deixou de ser arquiteta, virou enfermeira. Inclusive, acho que foi por causa desse filme que a gente foi assistir o pai da noiva, né? Tipo, que a gente ficou... Provavelmente, é uma coisa que acontece muito na nossa vida. A gente ficou, o que é essa mulher? O que é essa mulher? Daí foi jogar no MDB, daí ficou, meu Deus! Fomos assistir o pai da noiva. Deve ter sido isso. É, eu acho que foi porque a gente viu o pai da noiva no começo desse ano. Então, a gente viu esse ano passado e daí foi ver o pai da noiva nas férias. Mas rolou uma plastiqueira no nariz ali, né? Que tem uma cara de nariz de plástico um pouquinho, ó. Não, mas o nariz dela é arrebitadinho desse jeito aí mesmo. Me desculpe. Mas assim, é meio inútil você pôr a árvore de Natal se você não vai decorar ela, né? Então, mas ela comprou porque ela está trabalhando muito e aí o filho inútil não quer arrumar pra ela, entendeu? Olha como está embolada essa bosta aí, ó. É, pois é, isso daí... É aquela... Você vai guardar e falar, dane-se, depois o eu do ano que vem... Não, é a preguiça de desmontar a árvore. Ela vem, só que eu penso no Jonathan do ano que vem tendo que desembolar esse fio aí, sendo que esse... É que vai funcionar essa pisca-pisca se de guardação. made in China. Puta, agora eu lembrei que a gente tem que fazer biscoito em... Ah, a gente comprou... A Thamiris pediu pra eu comprar gengibre em pó. Eu comprei quase um quilo. 200 gramas de gengibre em pó. É tipo um saco de gengibre. 2030 vai ter... É, abre o armário e vê o cheiro de gengibre. Engraçado. Já assim, eu nem conto. A gente vai tentar fazer o biscoito, a decoração ali com o glacê. Eu não conto que vai ter isso porque eu conheço a minha coordenação motora. É, não sei mesmo. Mas a gente nunca fez biscoitos de gengibre. Aí fui e achei a receita da Rita Lobo que tem uma versão fácil mas difícil. Aí peguei a versão fácil, né? Aí tá, açúcar de mascavo, gengibre em pó e carbonato, tudo no armário. Só falta o tempo pra sentar e fazê-lo. É porque tem que fazer e deixar 12 horas na geladeira. Então tem que fazer de um dia pro outro ainda. Antes de cortar e assar. A mulher com o dilema do plantonista que é tipo... É isso que eu ia falar. A gente não tá civil agora, hein? Ah não, porque eu não vi o que é isso de sobreaviso. Testado de feriado. O pessoal mete um loucão. É, esse ano a gente vai trabalhar no dia 25, né meu bem? Vou atendendo muitas pessoas que exageraram na ceia e indo lá falando tá doendo aqui meu buchinho. O Pian, tá ele indo cagar pra família lá na rua, aí a mãe vai trabalhar e véspera de natal. Pra ele vagabundear na rua não é véspera de natal, né? Pra roubar carro não é véspera de natal. É? Filho da puta. O que é isso? É, coitado da mãe, não tem que tingar ela mesmo. É um arrombado apenas. É um arrombado apenas. E aí, dá pra confiar na criança pra tirar a coisa do forno, assim? É, que ela não é tão criancinha, né? Tipo, se ela girou o timer lá... Vendo que ela já tá chantageando o irmão dela com gravações, ela talvez consiga. E aí, será que o Kurt Russell vai ser o pai, o novo pai das crianças, aí? Que é isso? Olha lá, aquele guria também que gosta... São filhos que gostam da inegalidade, né? Aham. Aham. É bem engraçadinho que ela foi chamando ele de teddy bear. repetidos a gangster. Cara, irmão mais novo é realmente... Quem tem irmão mais novo sabe. É mesmo? Conta aí pra gente. Ah, é osso, né, cara? Você quer sair, roubar um carro, o irmão fica... chamando de teddy bear. Que gangsta que tem esse nome, né? Imagina, vai passar o balanço geral lá, daí vai falar, ah, foi preso aqui, o assaltante de carro é conhecido como teddy bear. Não dá, né? Bigodinho até vai, igual eu vi no jornal de manhã. Colega da prisão, não vai te... É, hoje prenderam aqui em Curitiba, né? Um ladrão conhecido como bigodinho. Eita, a chance de agora aparecer umas imagens que as crianças não deviam ver eram grandes. A gente falou a mesma coisa na primeira vez. Eita, vai pegar a flagrava um negócio bizarro ali. E foi assim que ela foi concebida. Atenção pra hora, 10h35 da noite. A gente vai ver que Papai Noel tem... tem um... relógio muito pontual. Não, mas eu acho que talvez não é a hora que ela... Não, acho que é filmada. Não, é a hora da filmagem. Que depois ele vai aparecer na memória. A Luciana realmente tá bem apegada ao filme que ela tá em silêncio aí. Aham. É porque eu não tenho entendido que o pai da menina morreu. Ah, tá. Não, ele faleceu do ano natal passado pra esse natal, sabe? essa menina é muito fofa. vocês nem tem árvore de natal e tá querendo que venha Papai Noel, você tá uma sacanagem. inclusive nós moramos ao lado da chamada Casa do Papai Noel aqui em São José dos Pinhais. Olha aí. Hoje foi a abertura oficial. Isso. É um parque que vive disso. O resto do ano tu só tem as coisas da prefeitura, da subprefeitura da cidade. Aham. 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 Apelou a pirraia. O cara era tira? Bombeiro? Bombeiro, eu acho. Bombeiro. No começo ele até coloca o chapéu de bombeiro no urso. Coneca de neve. Eu acho maravilhoso. O que é isso? Tipo, a gente tá fazendo coisa errada o Elfo não pode ver. Virou esquecendo de mim aí. Então, as crianças dos filmes têm uma engenhosidade inacreditável, né? Porque nos Estados Unidos eles têm, sei lá, aula de carpintaria, coisa do tipo. Talvez eles aprendam alguma coisa que a gente não ouviu. Ela falou que assistiu num programa de televisão. Pior Natal da minha vida. Ótimo. Eu gosto que esse menino é muito puto. Eu fico irritada com ele, mas ele só toma os muito engraçados. Ele não tem sorriso naquele rosto ali, né? Não, ele só tá puto. Aí, ó, o lariquento sabe o que que precisa, né? Pra ficar acordado. Uh, esse sorvetinho aí, hein? Esse é daquela marca cara que esse pote aí. É, mas eles não pegaram a marca cara que não teve patrocínio, né? Exatamente. Só a embalagem. Mas as crianças vão fazer tipo o Michael Scott no episódio do aniversário. Ela viu se encheram de açúcar e apagam daí na sequência. Ah, não, mas eu não entendo essa... É só cinema. A pessoa dormir ali dessa forma tudo troncha no meio de comida. Não dá, né, gente? Ah, até parece que você não foi em retiro que os piados dormiam com... Tipo, mas tá errado também. Não, mas eu não tô falando que tá certo, mas que é possível, entendeu? É esse o ponto. Já tirou a estabilização da câmera ali que ela se escorou na câmera pra subir. Eita, chegou o Robin Williams. Porra, daí era pra ficar assustado mesmo, né? Mudava a categoria pra filmes... Como é que é aquele? Atividade paranormal. É isso. E tal, Papai Noel andando no teto, sabe? Tipo, atividade paranormal mesmo. Olha a hora, tá vendo? Mesmo horário, Papai Noel é pontual, moleque. Ah, ele tem os fuso horários, né, Hernani? Não, então. Vem bruxa de black esse dele aí. Olha lá, Luciano. Olha. É vídeo real isso aí, se pôr no WhatsApp o pessoal acredita. Crianças em gramado veio em Papai Noel, sabe? E posso provar. Mas eu tenho que elogiar o design de produção desse trenó, é bonito pra caramba, hein? Uhum. E eu acho muito engraçado que no Brasil é bem diferente, né? Eu não sei a família de vocês, mas pelo menos todo mundo que a gente conhece fica acordado da meia-noite do dia 24 pro dia 25, né? A ceia é meia-noite aqui em casa, pelo menos, e aí todo mundo se empanturra, vai comer, e lá é uma pira, tipo, ah, é a véspera de Natal, mas eles realmente só estão na expectativa pelo dia seguinte, não começa no dia 24 a festa. Porque imagina, as crianças às dez e meia da noite estavam dormindo, já? Você tá louco? É da hora esses postes também nos Estados Unidos que dá pra você subir a escadinha assim, né? Não tem por aqui. É que aqui veio o cara com a escada gigante pra fazer a manutenção do poste. Não, não permitiria ela fazer essa coisa totalmente segura. Uhum. E esse trenó tá flutuando devagarzinho tem uma cena que é mágica, né? Parkour? Parkour. Parkour. E ele ficou com preguiça de subir pelo negócio. Aí faz merda, né? Por isso que não foi Homem-Aranha. Ou se o Tom Holland já pulava no ar. Tava dando e abria as asinhas embaixo do braço ainda. Exatamente. Eu só vou falar que eu entendo que tem que ter esse movimento do Papai Noel, mas eu acho um pouco estranho. Que ele sai parece um cometa, assim. Mas faz sentido porque se ele fosse na lo normal ele não ia conseguir cumprir a obrigação. Uhum. 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 E eu tenho que confessar que eu gostei demais dele de Papai Noel porque ele ficou muito canastrão, ficou muito engraçado. Que ainda vai aparecer, né? Mas é maravilhoso. gente, que crianças inconsequentes, meu Deus do céu. Fora a temperatura aí, né? Se lá embaixo tá neve aí ia tá tipo menos 600 graus. Dando uma cristalizada nos feitos. Um ranho, um ranho, um ranho escorrendo do nariz congelado, assim, chegou. Mano? Tinha que ter. Bom, e assim, eles não pensaram em nenhum momento como que eles iam voltar pra casa. Mas não, o menino rouba carro, gente. Ele não pensa nas consequências. Olha lá, viu, vocês reclamaram. Essa é a merda. Vou estragar o presente das crianças aqui, bagunçar o negócio dele. Ela não leu a placa não fale com o motorista. Aham. Fale somente, necessário. Meu Deus do céu. Que delícias. Muito terror esse filme. A menina não ia estar conseguindo gritar ainda. Eu acho que ela já ia ter desmaiado. E ela teve treinamento de paraquedismo também, né? Que cai retinho. Gente, ela tá caindo do treinó do Papai Noel. Mas a suspensão de realidade tá muito... Olha, tá avião, avião. Mas é bem feito, cara, os efeitos especiais. Não, é muito bem feito. É muito mesmo, cara. Ah, isso daí é vacilo do Papai Noel. Um negócio prendendo ali. Um negocinho só, né? É bem bom isso daí. Ué, fala, caralho, o que aconteceu daí? É um negócio assim. Um buraco de minhoca. você vê, a explicação aí tá melhor do que a do Interstellar. É só, essa é a sensação de merdas, né? Olha aí. Agora as rena foram tudo. E você vai falar, como que ele sabe que é a irmã? Porque ele é o Papai Noel. É, ele sabe tudo, né? E tem a asa na parede, ele sabia que tem um plano de emergência aí, ó. Ah, tem que ter, né? É, não consegue colocar outra argolinha lá pra segurar as rena, mas tem a asa. Não tem mais nenhuma agora, pronto. Fodeu tudo. Olha que neve não deve ser fofinha, deve ser dura pra caramba, né, meu carinho? Sem contar que neve parece que corta, que é meio cristalizado. Isso deve ser muito engraçado pra uma pessoa do Hemisfério Norte ouvindo a gente falando, tipo, estufando neve. Ela fica neve, não sabe o que é neve mesmo. Ah, mas eu gosto de frio. Olha, eu fico olhando essas pessoas e eu fico, que delícia, gente, tá de toquinha, luvinha e blusa. Esse casaco dela é tão fofo, olha que bonito que é. Tem que sair putaça, Papai Noel. Ei. Pede. Não, Robin Williams. Williams. Ô, mas ele é um Papai Noel bonitão mesmo, né, essa roupa é muito massa. E o cabelo e a barba ficaram legais também, né? Eita. Ok. A criança tá decepcionada. Porra, vocês azucrinaram o Natal, gente. Ô, Pia, maior X9, caralho. O bom é que eles conseguem ver estrela ainda no céu. É, aqui eu consegui. Ou se São Paulo acabou o Natal. Ah, mas você acha que eles estão em Chicago? Não ia ver porra nenhuma, Nani. É mais poluído, lugar que não apaga a luz nunca. Não. Chicago, que é a cidade que vocês esqueceram de mim. Olha aí a ligação. Tem alguma coisa especial, é. É em Chicago a casa dele? É. Do Kevin. É. Não lembrava. É o Cisno 2, ele vai pra Nova York, mas ele mora em Chicago. Não lembrava que é Chicago, porque não parece ser uma cidade grande, tipo... Olha lá o pastor dando uma paulada na ovelha que saiu. Seria analogia? Eu acho que sim. É, o Pia é claramente um desigrejado. Eu vejo essa cena, tá tocando a musiquinha da Coca pra mim no fundo. Papai Noel não tá vindo no Brasil recentemente, muito. A gente destruiu o espírito natalino, né? Ele não tá vindo mais. Que ninguém lembra de Jesus, vai ter espírito natalino? Não. Natal vermelho? Acho que vai... Tá de sacanagem. Meu Papai Noel jamais será vermelho? É. E essa tecnologia aí, Luciana? É tecnologia ou é magia? Tô achando que Robin Williams tá muito moderno. Ah, você podia ter feito uma coisa mais moderna, não ficar piscando. que menina fofa. Ela é muito boa. Isso aqui é o meu? Pila lá. Tinha que ter falado o crossfit, né? Ele podia ter respondido crossfit. Agora tá tudo uma bosta mesmo. Ó, você vê que houve um upgrade, né? Na tecnologia e magia do Papai Noel. Porque antes ele ia do de a pé, que ele falou que era do modo antigo. Eu gosto desse Papai Noel, putaça. Fica de boa aí, pode aproveitar, vocês vão ter que acordar cedo que não vai ter presente mesmo. Não, é só que não adianta acordar cedo, tipo, nem se empolgue. Cara, vão pra sempre. Agora as crescimentos de presente vão ganhar boleto. Eu fiz alguma coisa muito errada, então, Papai Noel. A menina, ela vai ser jornalista, né? Porque ela captura as coisas, ela já cria manchete. Tem uma lábia, né? Nossa, olha que pelo que gostoso que deve ser esse casaco do Papai Noel, gente. Meu Deus do céu. Mas, Hernani, o Papai Noel é uma analogia a alguma coisa? O Papai Noel é o santo, né? Santa Claus. É a vida e o nome do mar. Eu, quando eu era criança, eu ficava, tipo, Santa Claus? Uma cláusula santa? O que tem a ver esse nome? São Nicolau. Ah, não, eu pensava, como ele pode ser santo se ele é um homem? Também, né? Ele é pra ser santo, o Claus? Seria São Claus, né? Porque no português a gente vê São é quando é com um consoante no começo e santo quando é com algo. É Nicolau. Clau é São Nicolau. Então, mas mesmo assim, seria é com uma consoante no começo, né? Vocês sabem a regra do português de são e santo, né? Uhum. Começa com vogal é santo. Isso. Sabia não, fiquei sabendo agora. É, pode pensar. Santo Antônio, São Jorge. Sabe? É diferente. Como um filme da Netflix virou uma aula de português, né? Não, português e teologia. Sim. Sim. É um esporte, né? A zoeira. Ai, ele é muito esperançoso. A via mais complexa, né? Sim. 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 de Rio. Eita. Eita. Mas vocês quando eram crianças Tinha essas tradições de Natal Tipo de só poder abrir presente No dia 25 Essas coisas assim Sim Só podia Papai Noel Nunca acreditei Eu já fui num Natal que teve Papai Noel Quando eu era criança na casa dos meus tios E o Papai Noel era um funcionário Da chácara do meu tio Que chamava Pantera Então era um Papai Noel bem diferente Do padrão estabelecido Não, eu só acreditei em Papai Noel uma vez Porque meu pai trouxe os presentes E eu não vi ele chegando com os presentes E quando a gente chegou no quarto Os presentes estavam em cima da cama Eu disse, meu Deus, quem trouxe os presentes? Se estão todos aqui Que fofo Nesse dia eu acreditei O Papai Noel ali Olha, ele tá só trabalhando com a informação que ele tem É tipo aqueles pastor que vai fazer revelação nos cultos, sabe? Pega a informação antes no Facebook da pessoa E daí sai falando como se conhecesse Isso aí foi muito sacanagem Isso aí é Isso aí é palhaçada É muito errado É muito errado Entra, tem um maníaco Ah, essa mulher tem cara de frustrada mesmo, né? Uhum E ela olha pro menino falando Eu acho que eles foram sequestrados Ah, pois é Demorou pra aparecer alguém no estabelecimento Pra tentar restabelecer a ordem aí, né? Uhum Caraca, bicho Oh, louco Oh, louco Haha, louco Progresso e bosta Caraca Cagou na cabeça do piá e do caramba Ao mesmo tempo Uhum Clássico aí a referência, hein? Clássico Foi bem esquecendo de mim agora No fim de Natal tem que ter essa queda No gelo Tem que ser Em compensação o dólar, né? Papai Noel Hahaha Esse ano vai ser mais difícil Comprar um presente de Natal aí Tá assistindo Stranger Things, você viu? Aham É É a nossa amiga E ela é louca Eu quero o Papai Noel de puta Ted, você vai roubar um carro Ted, acabei de falar, amigo Ah, mas agora O Preciseiro vai aliviar, né? Ele vai ser advogado quando crescer Polêmico, hein? Olha lá, ó Você invade propriedade privada Deu Papai Noel de vermelho Vai falar Mas não é propriedade privada Você não tá produzindo E vai começar toda uma discussão ali Quem rouba de ladrão Tem cem anos de perdão Advogado As grandes fortunas Tem que ser taxada mesmo É isso Tomando os meios de produção Ele vai roubar o carro Que foi roubado E aí? E aí? Um pecado É menos com menos dá mais? Como é que é? É, então Um pecado anula o outro Fala o cara A cara Rouba o carro E deixa ele estacionadão Aí Nos Estados Unidos A criminalidade é diferente Nossa, achei que era o Neymar Que tinha chegado O carinha correndo Hein? Se fosse Ele ia cair Agora o jovem dirige, né? Mas lá é 16 anos Pois é Mas o jovem Uma coisa que sempre Me incomoda nos filmes Não é porque a pessoa Que sabe roubar o carro Que ela sabe dirigir Bem pra caramba também Ah A ideia é filme, né? É o menor dos problemas, né? Pois é A gente tá falando Que é roubado A gente já viu um Papai Noel voando A gente já viu um trenó Viaje no tempo E até agora Só questionamos o carro A habilidade A veracidade O Papai Noel também tem as mães Fazer um desmanche rápido, né? Mas daí Tinha que alguém responder Mas estão Denunciando Um que já foi roubado, né? Roubaram o carro roubado Coitado Ai, desculpa Não sabe na E a menina claramente Tá sem cinto ali atrás, né? Sentada do jeito Totalmente Inadequado Que é uma freada Uma freada Vai no vidro A menina, né? Luiz e Tom também Vários patrocínios Pesado Ah, essas daí Não devem ter patrocinado Só usar a rua chique mesmo Porque São muito caras, né? Essas lojas, né? Ah, mas esse casaco Do Papai Noel aí Não é barato, não Rolou uma permuta Um casaco de chinchila Do Papai Noel E esse jogo aqui A gente nunca teve no Brasil, né? De saber o nome das renas Do Papai Noel Não, tem Eu só sei do Rudolf E não fala nunca no filme, né? É a única Do Nariz Verde Que é a renas de papo Que conveniente, né? Hernani, você sabe Ah, mas não sei É a única que sabia E ela Não sei Não tava nesse filme aí Ah, eu lembro Que tem tipo Trovão, Cometa Esses nomes assim É Não, é Empinadora Corredora Dançarina Empinadora Raposa Cometa Cupido Trovão Relâmpago Gubernal Raposa eu não lembrava As outras eu não lembrava Ei Pra polícia Foi do nada, Luciano Ai, tá É porque vocês já sabem O que vai acontecer Ele tá todo julgador Foi do nada Do piá Mas ele também é todo Do crime aí Não, a gente tem uma parada Que ia fazer Tem Eita É um filme inteiro Só tá levando na cabeça Esse menino É Se eu fosse roubar Eu ia ter o mesmo problema Com o veículo Automático É difícil, né Véi Não sei Difícil de roubar, né Hernani É, já tentei Mas É Não E ainda é Em inglês, né Pior que eu Quando eu vi Eu pensei que ele podia Fazer isso, né Tipo, falar Igual Ou Sabe Falar Ah, então Você não está Fazendo nada aqui E os policiais Não, não estou fazendo Nada aqui E ir embora Tipo, Jedi mesmo Mas Já não falou que Pra ganhar o coração Das pessoas É só citar Star Wars Que as pessoas fazem Olha lá Pô, a Renan Eu teria medo É muito cara De que ela vai pegar E dar um Chutão na sua cara Não, mas elas são Tipo cachorros Ah Elas voam, né Gente Essas que voam Você tem que confiar Elas são tipo Cavalo, Luciano Cavalo não dá pra confiar Nesse caso é verdade Eita Gostou Ai, que coisa bonitinha Olha esse olhão Parece um jabuticaba Oh Que fofes Aham Ah, tá vendo Só tipo cachorros Deu um petisco Deu um docinho Isso Agora ela tá aí, ó Ai, essa menina É maravilhosa Oh Meu Deus do céu Que coisa gostosa Se fosse no Brasil Ia ser um Camaro Esse carro Que é o que tá na moda De terem filmes É Camaro, né Uhum E Papai Noel Tá empolgado A cena clássica de filme Também É a cara grudada no vidro Falta alguém grudar a língua Em alguma coisa Ando gelada Também Também É boa Fora que essa pista Que eles estão andando aí Me lembra muito Need for Speed, né Tipo Os prédios e tal Deu uma vazia Tem umas rampas Sempre tem uma rampa Pra você subir com o carro E voar, né Normal É, todo lugar tem Sempre tem Ou Driver Jogava Driver Sim, sim Pô, antigão Olha a hora Você usa toca no inverno, Hernani? Eu uso às vezes no verão Porque careca, né, velho Mas no inverno É uma dureza Tem que usar Era por esse motivo mesmo Que eu ia perguntar É, tem que usar O bom que um dos policiais É tipo o Caruso O olho dele, né O Fernando Sim O outro, no caso Que vai aparecer depois, né Olha lá Tá ligado É igualzinho, cara Não é o papai É maravilhoso Orgulhoso, né Aí, ó Essa é a parte que fica verídica O funcionário público Não quer fazer mais Do que o trabalho dele No feriado, né Jogando pro outro, né Aham Ele não é o filho Júnior, né Você roubou um carro Agora, chama quem? Chama o pessoal do CAPS Pra ver Porque tem transtorno psicológico O CAPS O conselho tutelar O controle de animais Vai trabalhar todo mundo Nesse ferrado aí A gente tem muita cara de maluco, né O Papai Noel ou o policial? O Papai Noel Eu não gosto dele como pai do Star-Lord Lá no Guardiões da Galáxia Que é um babaca, cara Mas ele é muito legal Já chamou de Noel Olha o Molotov aí Vai jogar Ah, não Isso aí é friagem Aí não Ah, é tonta essa menina também, gente Como que ela foi caindo? Ela tava de boinha E de repente É isso Ah, o peso Com sela é difícil Sem sela Tá no pelo ali Da Rena Jogou o brinquedo Toro mecânico Ficou meio segundo Naquela bosta Imagina isso Nossa, mas ralou A cara inteira Jingle Bells Eles traduzem em si Nos pequenininhos Mas as coisinhas de Natal São tão legais, gente Demais Inclusive tem uma playlist Maravilhosa Que é chamada Natal sem depressão Que é do Cris Dias Toda a Ana divulga Essa playlist do Spotify Porque ela é maravilhosa De verdade Tem a Simone? Tem 400 músicas Eu não sei Teria depressão Se tivesse a Simone Não, não sei Mas Tem muitas músicas Maravilhosas E é legal Porque nos Estados Unidos Eles tem uma pira De tipo Todo mundo tem O seu álbum de Natal Então tem vários Artistas diferentes Tocando músicas de Natal Sabe? É muito legal Você vê que a cena Tem que sair voando Mas vamos dar uma quebrada Aqui no carro Da autoridade policial Tem que ser Black Block, né? Nossa, eu achei que você Falava tipo Black Friday Não Tem que ser Black Block Na Black Friday O Black Block Tem desconto? Não vou diminuir a pena dele Quando ele é pego pela polícia Máscara ninja Por 75% Com desconto Um cone de trânsito Um tonel de lixo Vinagre, né? Pra cortar o Gás de pimenta É, eles estão olhando pra cima Tipo, caralho Vocês estão voando, gente O saco só vai estar pra baixo, né? É, vendo que eles estão voando Em renas ali Fica um pouco difícil Raciocinar de forma Lógica Lógica Eu gosto dessas coisas Assim, ó Que tem umas bobagens Tipo Eles amarrou a rena Numa rena E a rena que voa, né? Vai segurar bem Ficaram? Treinada, né? Animal treinado Lá sempre tem a igreja Abandonada Nos Estados Unidos Pra representar Um povo Que abandonou A sua fé Vai ter o Nico Eu fiquei esperando o Nico É isso que eu tô Por isso que eu falei Tem algum velho estranho Saindo da igreja Que o Nico Ou vai ter uma mulher No topo Com Pombas Mas aí É em Nova York Ou não Esse take aí Também é esquecendo de mim, hein? Sim Totalmente inspirado Olha lá Depois que o pai morreu Eles Desigrejaram Apostataram Ah, mas deve ser difícil, né? Ou Que sei Olha lá O momento O Tizizanzo aí, ó Por isso que quando apareceu No começo Que o pai morreu Já deu aquela cortada No coração É Big tree Eu fico imaginando Eu fico imaginando Ele falando com a boquinha Pro lado O person Nunca desiste Usa o carifete Para abrir a porta Da igreja Está aberto Para entrar Para as pessoas Porra Você vai molhar Toda a bunda Da calça Vai Congelar o saco Agulha também Porra Não, gente Não precisa Para conversar De pé Estou cansado Já Na dramaticidade Ah, mas é melhor Estar cansado Do que com a bunda molhada E no frio É Verdade Outra coisa Esse cabelinho Para fora da toca Deve estar incomodando Para caramba Ali a franjinha Sabe Dele? Fica tipo Dá uma Fica meio que Espetando a cara Aham Em cima do olho É É que é na moda Jovem Hoje Andar com essa A famosa toca cagada Que fica sobrando O tanto da cabeça Assim Para trás Sabe Ah, mas é bonitinho Assim Dependendo da toca Ah Não sei Tem que ser jovem Para fazer isso A toca dela É bem fofinha Bem de criancinha É bem grossa Deve ser bem quente Aham Luciana Você que É uma Habitante moradora Do nordeste Você já teve que usar Toca Aí Aqui não Aqui em Recife Só se Acontecesse o dia Depois da manhã No Recife Qual que é a temperatura Mais baixa No inverno A mais baixa É que a gente sai De casaco Aqui 22 graus Isso aqui Já é Fim do mundo Pessoal O dia que fez 18 graus Aqui saiu no jornal A notícia Que maravilha Olha lá A piada maravilhosa É uma lata azul Tipo da Pepsi Só que tá Papai Noel Falando Que o refrigerante Preferiu Olá Que isso Cara Perdeu A linha Eu nunca fui preso Mas Eu fico perguntando Se rola Todo mundo Mesmo Vai pra uma salinha De interrogatório Assim Aqui no Brasil Ele já aprende E já vai pra cela Não pergunta muita coisa É que eu acho Muito engraçado Esse negócio Que tem a salinha Deu um negócio pra prender A ongemar A pessoa na mesa Esse é um erro do filme O Santa Claus É um santo oficial Não sei porque Eles diminuíram O santo Tão bonzinho Mas ele é um santo É que originalmente Nesse filme Ia ser o Robin Williams Daí seria um santo Como errou coisa Olá Puta de novo Quem lembra aí O que que pediu Papai Noel Quando era criança Eu lembro Eu lembro que Teve um Natal Que eu ganhei Um pense bem Vocês Lembram Desse Sim O computadorzinho Era um computadorzinho Vinha um livro Com as perguntas Aí você ia Lendo Digitava a resposta Ah então é Lembrei Da hora E eu ganhei Um cavaleiro do zodíaco Uma vez também Que foi demais Mas acho que era falso Mas era muito legal Eu acho que era falso Era tipo Que eu ganhei No amigo secreto Também de Natal E daí era tipo Ceia e armadura Era de borracha Com uma outra cor De um outro cavaleiro Não tinha nada a ver Ah eu ganhei Pôde ser Eu lembro Me marcou É eu acho que foi Quando eu ganhei O Super Nintendo Quando eu era criança Que eu ganhei um pouco Antes do Natal Por causa do meu aniversário Que eu fiquei Uou Uou Nintendo 64 Mas não era Pô mas era 64 Não não Era o Super Nintendo Mas é que Fui pela referência mesmo Que é maravilhosa Eu lembro quando eu ganhei O Atari Mano Foi uma loucura Mas eu sou muito velho já Vocês não ganharam Atari Eu ganhei Atari Eu tive um Mas não era Atari o meu Era Aqueles xingling Sabe Que tinha 125 jogos E sendo que 100 deles Era a variação do pato Que voava e você tinha que atirar Com a pistolinha Mas é maravilhoso O prato Ou não sei o que Era tipo Várias coisas sendo arremessadas Que a gente tinha que atirar nelas Que o Atari A fita Ela vinha com sei lá Seis jogos Que ela vinha com as chavinhas Você tinha que ir virando a chavinha Depende da posição Era um jogo Era bom demais Não era um Atari Eu queria ganhar um Switch Esse ano aí Mas acho que o Papai Noel não vai permitir Papai Noel não vai Não vai atender É que o Jonathan sempre coloca Na equação de que Agora tem o dólar Que tá muito alto também Que daí já subiu o preço aqui Mas Ele sempre fica Mas eu não sei se a gente vai ter tempo De jogar Aquela mentira Que a gente conta pra nós mesmo É igual a Black Friday Compra na Black Friday Aí chega a Black Friday E você não tem dinheiro pra comprar nada É um bom jeito de se Se controlar Mas você que tá ouvindo o programa Vai comprar não Porque já passou né Olha aí o datão do programa Mas a você que for comprar coisas Pro Natal Compre pelo liquidacrentoço da Amazon Panela Lençol Livro Kindle Muita coisa E sabe o que isso me lembra? Um momento alura Tô brincando que aqui não tem Esse patrocínio Não temos patrocínio nenhum No caso né Alô patrocínios Fica a dica E prenderam mesmo Papai Noel Prenderam O Natal tá na mão Dessas duas Acho que é um saco Ou é uma pessoa Em situação de rua Em cima da árvore Nossa Deve ser uma delícia Subir uma árvore Tudo cagada de neve Esse tipo de recomendação Da menina Não caia É o que eu vou tentar Olha Mas as vezes Meus alunos Estão se batendo Brigando Eu falo Gente Só não morra Por favor Então assim É o mínimo Que você espera Sabe Ele já pode Descer da árvore Já Mas aí É um tongo E ela não ia Entrar desse jeito Aí também Fico baseado No que Que você tem Essa informação Por que Ela ia se enfiar Dentro de um saco É simples Ela tava falando Com o saco Antes Não Mas o papai Noel Não falou Você tem que entrar No saco Ele falou que o saco Ia ajudar eles Mas não falou como Não teve explicação Ela ia engatinhar Por dentro de um saco Cheio de coisa Sabe Não faz o menor sentido E da onde Que chegou É os bandidos Molhados 2018 Eu nem sabe O que que tem No negócio Que é o saco Né Outro fator Bem clássico De gangues De filmes É isso O cara sempre fala Olhando pros outros Caras Repetindo a frase É Que ele é muito Machado Tipo Me Me reforcem Aqui né Isso quer dizer Que eu tô cagada De sono Tem metade Do filme Ai gente Gente eu tenho Que confessar Uma coisa Que eu gosto De fazer Também É embalar Presentes Ano passado Eu me dediquei A assistir Vídeos do youtube De gente Tipo gringa Embalando Presentes De maneiras Diversas E daí eu aprendi Isso E aí agora Eu fico esperançosa Tipo tendo Ansiando Por ter momento Que eu vou ter Que embalar Os presentes É as vezes Ela pega Coisa aqui de casa E começa a embalar Que nem é presente Mentira Mentira Olha o site da Amazon Voando Sabe Isso aí foi bem velha Essa referência Mas caiu Essa menina Coitada E essa câmera Segue inteira Era antiga Equipamento antigo É outra qualidade Era feito pra durar Crianças se rolavam No fio do super nintendo Derrubavam o super nintendo Todo e ficavam lá Era só No máximo Tinha que dar uma soprada Eu acho que eu já contei A minha frustração No podcrente Mas vou contar de novo A gente tinha um super nintendo E aí a gente foi comprando Fita ao longo do tempo Assim E a gente chegou a ter Sei lá Umas 30 fitas O que era muita fita E aí Quando a gente ganhou O play 1 De natal A minha mãe Deu o nosso super nintendo Pro primo nosso Com todas as nossas fitas Em menos de um mês Ele estragou o videogame De maneira irreversível E o videogame Eu tinha tipo Uns oito anos Sério Eu fiquei muito revoltada O que ele fez? Jogou água dentro do Eu sei lá Ele fez popões Eu vou ter o filme Agora Tem uma história De videogame legal Aqui em casa Que eu vou contar Rapidamente também Eu tinha um mega drive Não tinha No super nintendo E aí Um dia eu cheguei Em casa da escola O fio do mega drive Tava cortado Do controle Aí meu irmãozinho Bença Queria passar o controle Tava esticado Ele pegou uma tesoura E cortou o fio Do Do videogame Pra poder passar Ó Rio de Janeiro Um beijo pro Matheus Meu irmão E aí O papai não é um stalker Então Ele fica ali assistindo Meu Ele gosta de vlog Na verdade Isso aí parece Uns vídeos De final de ano Da igreja Que é umas crianças Encostadas na parede E mandando uma mensagem Pra alguém Falando em várias linguagens Parece vídeo de missões É verdade Aí sempre tem um sombra Tá ligado É o Jeep Sempre tem um sombra Na olheira das crianças Daí Porque a luz Tá vindo de um ângulo Bem ruim Fazendo sombra Na cara delas Meu Deus Eu estraguei A tabela demais Ele gosta Quando eu fico comentando Coisas de edição Mas ele fica Um pouco assustado Mas essa casa Do papai noel É muito legal Eu acho que De todas as representações Que eu já vi em filme Essa é a mais legal Esse negócio É a organização Dos nomes Isso? É, dos sobrenomes Como bibliotecário Eu tenho que dizer Que eu adorei Essa parte também Deixou Super fato Olha lá Nem a escadinha De subiu O negócio É um guindaste Ah, o papai É precioso, né? E é um guindaste Mas é retro Pô, é muito bonito A cenografia Desse negócio É bonito Ó, que fofo, né? Que todo bibliotecário Treme Que é Guardar a carta De volta No lugar O livro No caso Eu fiquei assistindo Falando Não guarda de volta Não guarda de volta Ela guardou Eu sempre colocava No lugar certo Eu sabia Eu era uma pessoa Eu era uma pessoa Muito Eu ia falar Que a Thamiris Não guarda Você não sabe A Thamiris A última vez que eu falei Na biblioteca pública Ela falou Não, pode pôr no mesmo lugar De volta Não O livro Eu não guardo Mas as cartinhas Eu sabia por quê Porque eu abria o lugar E eu não fechava de volta E eu deixava da frente Virada tipo ao contrário Então eu tirava a luz E deixava uma virada De pezinho E daí eu sabia Que eu tinha que enfiar ali A gente tem um compromisso social 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 Para que as pessoas Não guardem de volta Deixa O Papai Noel agradece A biblioteca Olha lá Olha lá É isso A pessoa Estiver vendo vários livros da Bíblia E ela sabe a ordem dos livros da Bíblia Então não pode pôr de volta Eu não sei como é que ela vai Desmontar a Bíblia dela Para ler Fica uma dúvida Que eu tenho agora Existe alguma coleção Que são os livros da Bíblia Separado como livros mesmo? No livro No aplicativo Pilgrim lá Tem tipo Livro de Marcos Livro de Mateus Está separado os livros Ah mas é um aplicativo Estou falando fisicamente O Heresias esses dias Compartilhou a Bíblia em Braille E aí não tem como É um volume para cada Às vezes tem vários volumes Para o mesmo livro Ali é gigantesco né É tipo É a Epic ganhou uma Comprou né Eles compraram na verdade E aí teve toda uma Ceremonia solene Para a entrega da SBB Veio entregar a Bíblia em Braille Para a igreja e tal Porque é tipo Maneiro Guarda rua Um armário ali né Que eles entregam Onde eu trabalho Tem o Harry Potter em Braille Comprou um espaço Considerável Legal Enorme Tem Os Grêmines Lembrei dos Grêmines também Ótimo filme Ótimo filme de Natal Inclusive De Natal Olha aí ó Que o Natal da Mulher É uma tragédia Esse dia estava passando né A gente estava vendo Caramba Só desgraça Mas eu acho que roubou Uma inspiração aí Dos Grêmines Não parece não Meio Grêmine Mas assim A parte da animação Mais fraca Tipo Dos efeitos visuais Eu acho que é essa daí Que os bichinhos Não tem a mesma textura Do ambiente Parece É Ficou muito alvo Em os esquilos Meio Smurfs Na Moana Tem uma cena Bem parecida Assim Que as criancinhas Começam a chorar Logo no começo E vão desmaiando E chorando Eu gosto Dessa tampadinha Antiga De Natal Isso aí E chamar Elfo Também Acho que sim Não sei Em inglês É elf É tudo Duende Elfo Bonita essa Árvore Cinelógica Nossa Olha que lindo Ela olha Ela está solta Na árvore Porque ela é Bastarda Imagina Você é adotada Descobre agora Não sou adotada Ela é uma believer I believe I can fly Ai a dancinha Gente Essa dancinha Do Fortnite É E eu não consigo Teve aluno Que tentou me ensinar Já Eu não consigo Aprender essa dancinha É porque Tem uma regra Da natureza Que a idade Não permite Tem que ter Mais de 20 anos Não consegue Fazer o desafio Dança Crentaços Fortnite Pessoal postar Faz aí Pessoal Faz aí galera Posta e marca Eu não vou cobrar Luciana Fazer isso Senão é abuso De trabalho Já vamos fazer Ela trabalhar No domingo E sem receber Hora extra De acordo com A nova Você viu Quem está ali Você viu Quem está ali Quem que era Um dos presos Ah eu sei Mas talvez Eles não saibam Talvez eles nem Virem a série É o cara Do onde os fracos Não tem vez Não Esse aí Esse gordinho Ele é do Sopranos E ele é Um guitarrista Também Não Na vida real Não É que ele faz Um dos mafiosos Do Sopranos Esse momento O Papai Noel Virou um personagem Da Bela e a Fera Né Com essa roupa O Gastão Não sabe Tem essa roupa Ele tira Tipo Ele já De onde você Tira essa guitarra Exato E não é qualquer guitarra O cara O cara A senhora Que tá Pra quem não sabia Tocar Poxa É você ver Que daí Ele é o Papai Noel Do Narnia Agora Que é o Espírito Santo Que dá o talento Dom ali Pra pessoa E essa quebra Luciana Do clima Do filme Do nada Eu curti muito Essa música Vai Macabeia É muito bom Um blues Aí Pá Da hora Que lembra O podcast Como ser um rockstar Não Aqui também Não vai ter Essa propaganda Você assistiu Ouviu demais O GugaCast Essa semana Não Tava em todos Os programas Essa propaganda Não era só O dele Ah tá Agora Vamos a Análises Performáticas Musicais Deve estar difícil A vida Desses policiais Nada faz sentido Ele deu Papai Noel Tira um Ray-Ban Ah ele tirou Tantas coisas Não É que o Ray-Ban Ele complementa O estilo Que ele tá No momento Entendeu E ele subiu A golinha Aqui E tá o Elvis Esse ele tem Um cordãozinho Com um S Pendurado No pescoço Inclusive O O Kurt Russell Fez um filme Que ele é o Elvis Lembrei disso agora Também Que era muito bom Passava no SBT Depois do No cinema em casa Isso aí eu não sabia É Elvis É um filme Acho que deve ter sido O primeiro filme dele Ele era de novo É um filme do Elvis Que não é o Elvis Fazendo Elvis É o Kurt Russell Esse momento Os 60 segundos O filme aí Que os caras Entram com o carro Assim numa garagem Escondida Um filme maravilhoso Inclusive do SBT também Todo mundo Que você fala Muito bem Os 60 segundos Eu nunca vi Eleonor Que tem o Nicolas Cage Vocês lembram Daquele filme Qual filme Qual filme É A Fortaleza Oh Rapaz Aquela cena dele Entrando em Alcatraz Ai A gente devia fazer Um telacrento Desse filme É muito bom Tem um Papai Noel A injeção de adrenalina No coração Tem um Papai Noel No filme Acho que poderia ser Um telacrento de Natal É verdade A diferença é que Papai Noel é um bandido Mas Esse aí também Nesse que a gente Tá assistindo E agora Foi o maior menino O que aconteceu Que tem carvão Nos presentes Que não tem a magia Que são ladrão Pessoal Vim fazer um churrasco Não Assim Desculpa aí Mas Independente de ser carvão Se o cara chegasse Com um saco De presente De Natal Porra Né O chefe Tá perdendo tempo De qualquer forma Quem não tem Uma caldeira No covil Dos bandidos Também E já acesa Aqui tá frio Né pessoal Uns tem lareira Outros tem caldeira Puts Agora vai aparecer O anjo Pra tirar eles Da Na fornalha Ah meu Deus do céu Ninguém vai ser feio Mas você viu O nome do ladrão Que apareceu Também ali Que tava junto Sadraki Mezaki Puta Ele tá de parabéns Exatamente Você levanta Eu corto Sai o apirraia Ah não Os anão Os duendes É os grêmini Maluco Aí ó Esse ladrão Ali é meio zoado A cara dele Parece que ele tem Alguma parada Ele parece Ele parece Que é feito De De massinha E amassar Massinha Na cara dele Ó os grêmini Aquela baixadinha Pra derrubar Quem nunca Ó aí Jogando dinheiro Da galera Bem Tem satanás Isso é perigosíssimo Velho A bola de sinuca É dura Porra Isso machuca Você é maluco Ai Esses dias Aconteceu Um negócio Muito engraçado Com a gente No carro Sabia que você ia chegar Nisso O nosso Para-brisa O nosso Tipo Limpador Para-brisa Ele tava Fazendo de um jeito Que tava meio torto Que ele não tirava Toda a água Sabe Então tava Da esquerda Da direita Eles iam Ai quando voltava Da direita Da esquerda Não limpava A água Que o da direita Tinha acumulado Ai a gente tava Andando na chuva Ai eu falei Pro João Eu falei Olha Tem que arrumar Porque tá zoado Tá ficando ruim De dirigir Ai ele Não Não sei o que Nada a ver Deu tipo Três minutos Soltou o parafuso Do negócio E ele caiu E ele ficou troncho E daí tipo Ele mexia Só que soltou O parafuso Ele ficou preso Por um negócio Só Então ele não fazia mais O movimento Sabe Nossa A gente chorava Ele ia no carro Daí Porque Ele ficou Mas tá praguejando Você acabou Ele falando O negócio Estragou A Thamiris falou Alá E daí Caiu Aí caiu Para a brisa Mas você tava Aí contando isso Tirando atenção Que tava um dos bichinhos Com uma motosserra Pra cima do saco Do menino No filme Sim Se a da hora Tivesse uma máscara De Jason nele Olha lá Agora todo mundo Olha lá Caralho Ele foi preso Ele é safadão Né Esse É É o safa Claus Olha lá Nossa É isso É isso Que não pode contar Pra mamãe Noel Bateu o carro Tá de boa E os outros policiais Também Tão loucaços Olha Essa O quantidade De mensagem Subliminar Que tem Nessas frases Que ele fala Na música Né É Vamos lá Duplo sentido Olha lá E o policial Que quer ser crédulo Ele tá com uma cara De tipo Eu não consigo mais Gente Como é que eu continuo Fingindo que eu não tô Acreditando nisso tudo Que ele fala Que ele fala Que ele fala Meu Deus, meu filho Achei, mano É esse Papai Noel nessa parte Achei toda a luz Ele sabe Coitado desse homem, gente Olha o que tá rolando E aí E aí E aí E aí Olha que gorro maravilhoso, gente Todo orçamento do filme foi na roupa do Papai Noel Sim É, vai tentar Vamos se esforçar aí E o pessoal Fala de privilégio na cadeia Porra, os caras podem ter uma banda montada Na cadeia Dizem que a cela do Lula era assim Um cara barbudo de vermelho Tocando Guitarra o dia inteiro Sim Procede E lendo 25 livros por dia Ele fez audiobooks cantados Só que a gente não sabia ainda Ele vai lançar Audiobook do Ou a Bíblia Narrada pelo Lula Em vez do Mas vai ser cantada No princípio Criou Deus Ó, temos um bom Um bom candidato Com o imitador O céu e a terra A terra Sem fome e vazia Ai, Deus Eu gosto como a gente Se mantém ao tema mesmo, né Essa sim é uma tradição da Crentaços, né Aham Sai do tema O que tá quebrando um pouco a tradição É a Tami não comentar sobre a dentição de nenhum personagem do filme Tami tá dormindo Eu tô Tô Meio apagada aqui mesmo Esse é o tipo da frase de preconceito, né Ó, não sei como as coisas funcionam de onde você veio É Mas aqui é melhor do que lá E assim Tá meio Deu uma Perdeu um pouco do branco, né A roupa do Papai Noel ali Tá bem cagadinha já Mas já era meio chinchilinha assim Ah, mas agora Tá meio cor de fezes, né Tava preso, né Tava preso, velho Não tem papel Tem que usar alguma coisa E a mãe lá fazendo plantão no hospital, né Sim Sem saber onde é que esses meninos andam Nesse momento ele fez uma circuncisão Nossa Senhora Essa foi meio ruim, né Você vê a Luciana ia ganhar o maior presente de Natal Pela pureza dela que demorou pra perceber Foi, foi, foi Circuncisão A castração, mano Ai meu Deus Tudo depende do tamanho da faca de quem tá fazendo É isso Gente O grau de miopia do celebrante lá Exatamente Ainda bem que Paulo resolveu isso pra gente, né Miopia é de longe É hipermetropia Eu acho que matismo da pessoa Não, mas continua Dependendo do tamanho da faca Se for bem grande Pode ser de longe mesmo Milhotina, né Sei lá Papai Noel Tem que avisar, Papai Noel Você já derrubou a menina uma vez Fazendo isso, cara Gente, você cagão? Pra roubar carro E dirigir carro roubado Eu não tenho medo Mas é Negócio que Tá no chão, né É andar a cavalo No chão Dá medo Imagina Essa parada Olha o livro da vida Mas é todo bicho também, né É Todo bicho Conhece que você tem medo É, Papai Noel É o pilha errado daí, né Já não tá fácil Ele fica Vamos lá Você é muito fraco Tem uma baixa autoestima Esse Papai Noel O outro Homem-Aranha Também saberia lidar com o trem E com o Reinas Com o Reinas? É, esse filme aí Eu não vi, Luciana O especial de Natal Do espalhão Ih, trabalhou no pessoal aí É Vai falar Nossa, é muito dizesoso isso aí mesmo Sim, sim Muito dizes Eu que tô com sono E a Arnani Que tá soltando umas dessas, gente Pô Depois da circuncisão Acho que nenhuma piada Tá pra ser vetada É, por isso que eu não tô falando nada, né Quem sou eu Olha lá E esse mortal de costa aí Gravado Duplo twist Ah, é o nome das pessoas aí É Esse aí é canadense Adam Maple Sim Maple Beer, né É muita referência Mas tá show off Esses pulos Pra quem tá atrasado aí, né Entrega mais E menos Menos acrobacia Aí, Papai Noel Papai Noel Tá no ritmo do pessoal do Correios Depois que decidiram Falaram que vão privatizar o Correios Aí tá A gente usou pra caramba Ah, vocês já perceberam que o Correio ficou melhor? A gente percebeu que caso Foi só ameaçarem mais sério a privatização Longe da gente estar incentivando essa privatização, não é? Exato Essa mensagem que a gente tá passando Somos contra Elogiando o serviço dos Correios Exato Abraço Correios Companhia de Correios e Telégrafos Já mandou uma mensagem por Telégrafo? O Jota já recebeu Ô, louco Só a gente chama Aquele é descender em Dom Pedro, né? Quando ele passou no concurso público Ele recebeu um telegrama Ah, foi um telegrama Não um telégrafo Ah, é verdade O telegrama que foi escrito no telégrafo Isso Mas o... Pois é, telegrama Faz muito tempo que eu não recebo Só esse aí mesmo Meu, 33 anos Ô, mas Quando eu trabalhava com Recebimento de documentos E correspondências Entre empresas Se troca bastante telegrama Ainda por incrível que pareça Ainda hoje? Sim É isso Tá bom Fazem uns sete anos atrás Mas era Sem brincadeira Era bastante O motivo Eu não sei Era mais fácil mandar um SMS Né? Com um e-mail Eles falam em línguas É, acho que só pra ser engraçadinho Não, Tamiris Não é engraçado O dom das pessoas Só um parênteses Tem nenhuma janela aberta aqui em casa Né, meu bem? Agora Não, não, não Tô tranquilo É que eu acho que começou a chover forte E que não usou os duendinhos antes, né? Ah, porque o papai Noel Que achou que dava conta, né? Aí quando viu que não dava Olha o dom de língua Daí fala Ai, vou pagar hora extra Pode ir Daí No desespero O patrão Faz isso Não daria tempo no Brasil Que acabaram Com o horário de verão E quatro e meia da manhã E já tá claro Nossa, sim Que inferno Eu acordo todo dia Umas cinco e meia Cinco e quarenta Porque eu acho que Eu já tô atrasada Pra ir pro trabalho Inclusive aos domingos E será que eles vão ganhar presente Essas duas crianças aí? Olha, por esse trampo aí Ah, mas e os outros roubaram o carro? Não sei o que Nossa, achei que tava sujo de sangue É um doce, né? Tem puta graça, Júnior Tô muito lei, né? Muito mosaico É, cara Exato Olha aí a crítica ao governo Trump Ele vai passar Porque o Trump vai bater num muro Ele não vai conseguir chegar Você fez essa piada no passado também Porque eu sou muito previsível Meu, né? Não, você diz É isso que você disse Você fala que a gente é muito coerente Que a gente ouve o spot de crente antigo Às vezes a gente comenta o negócio E daí tipo, dá um segundo A gente fala no programa O que a gente acabou de comentar ao vivo A gente fica É, meu Deus Olha lá Olha lá Vai dar Ah, daí não tem chaminé Ele vai pela janela No terceiro mundo, né? Palhaço Ai, que menininha lentinha Anta Cláudia está aqui Que que foi essa Luciana em espanhol, hein? Por sem querer Na Luciana, em vez de dar um biscoito Ela dá um farelinho de bolo Claro que é um saco Você tem que dirigir falando o nome de todas as renas É só pra ativar Caraca Você termina com a roupa Agora Se você vai falando de uma E cada uma vai andando O trenóia dá uma truncada, né? Verdade Vai ganhando potência Olha que tem uma cabeça de reino na frente Tipo uma Mercedes A mãe dele já chegou em casa? Você vê que o Pierre é bandido mesmo, né? A parte favorita A perseguição policial Já está pensando no trau O patrão empreendedor Snowball abre franquia O zelfinho deles E a motosserra está ali Do lado Verdade Essa motosserra aí é tipo uma ameaça É lógico Ele acabou de falar Não, quando eu precisar Eu vou contratar outra galera aí Só não ouviu o barulho no fundo Eles vão negociar direto com o patrão É É assim que funciona O negociar direto Sempre vai ter alguém Que vai fazer o seu trabalho Mais barato que você Mas quem voou foi o trenó Não foi ele Quem não precisa do chapéu É o trenó É o trenó Verdade Faz sentido Que a última vez que ele tentou fazer isso Ele caiu de boca no chão É miguel É miguel É miguel Esse velho safado Ohoho E essa barba é de responsa Bonita demais Trabalhada na pomada Mas não, ele é um papai não É um bonitão Alguém acabou de ter um ataque Pisaram no rabo do gato Nossa, parece um vocalista do ACDC É um gutural, né É, daí não seria do ACDC, né Seria do Sepultura Um abraço Eita, rapaz Sem fita não dá, né Moça Olha o papai noel Que comete crimes E apaga provas Ah, voltaram com os nomes infantis Olha, que fofos E a mãe chegando no plantão Tudo Desgraçado E eles na rua Abraçado Seis horas da manhã Alguma merda muito grande Não aconteceu Mas é ali Ela tá com uma carinha de Michael Jackson Sim Que eu falei antes Tá bem repuxadinha Tá vendo Ela tem umas cicatrizes, né Tipo na testa Na bochecha No nariz Estranho É botox É, botox mal feito Talvez Isso é um presentão, hein Pô, o papai noel Arrumasse a minha casa Sim O papai noel Arrumou a casa, né, gente Olha que delícia Olha o papai noel Ai, meu Deus Nossa, sério Eu parei de assistir Irmãos da Obra Porque eu ficava deprimida Porque a gente nunca vai poder ter uma casa Tipo a dos Estados Unidos Daí eu ficava deprimida Olha essas escadinhas maravilhosas Pra poder pôr coisa pra cima Assim, que lindo O que deprime meus irmãos da Obra Que é uma puta de uma casa E o pessoal Não, é muito pequena É 150 metros quadrados É pouco pra nossa família Tipo cinco pessoas Esse quintal Nem tem um bosque, né Só tem seis banheiros Não dá pra tomar banho Não, quando eles falam Do monte de banho Eu fico Nossa, gente É porque americano Dizem que é meio porco Eu não limpo tanta casa mesmo Porque quem que vai lavar Seis banheiros? Putz Que sério É um saco Lavar banheiro Porra, lavar um já é difícil Então Ô, vi o suéter de Natal Lembrei do suéter da Dunder Miffin Luciana Que tem De Natal Sim Tem pra vender Maravilhoso Ia ser legal Vocês com Suéter Tem essa foto aí Do ano passado Esse ano A gente põe de novo De cartão De Natal Mas com o suéter da Dunder Miffin E a canequinha De melhor chefe do mundo Ah, obrigado Pelo elogio Querido Ted Você não é filho do pai Que você pensa Eu vi na árvore genealógica Segue o DNA Um abraço Ratinho Ted Snow Você não é Meu Deus Não sei se o senhor Era ter bolinha de vidro Na árvore de Natal Antigamente era de vidro Para a porta Aquilo ali cortava Só de olhar Se quebrasse E fazer Pra pôr embaixo Da árvore No pé da árvore Tipo como se fosse Uns presentinhos Com caixa de remédio Pelo silêncio Acho que só era eu Que fazia isso É, então Mas era pra fazer Caixa de sapato Só que era Caixinha de remédio Não, mas é que Era pra ser só Decoraçãozinha Entendeu, Hernani? Sim, sim, sim Mas ó Quando eu era criança Eu tinha um calendário Do falecido Banco Bamerindos Que no mês de dezembro A foto que ilustrava Era do Palácio Avenida Que de Curitiba Eu ficava Nossa, deve ser muito Quando você morava Em Cuiabá ainda Quando eu morava Em Cuiabá Eu queria ir lá E tal E daí Aconteceu Quando eu vim Morar em Curitiba E podia ser A magia do Natal Era pra ser a música da Coca Essa que se falou A magia do Natal Olha lá Agora que colocaram O nome na Ainda colocaram o nome No belírio Era bastardo E a mamãe do Noel Vai aparecer Acho que aparece agora No final Aparece E esse é um easter egg Do filme também Quero ver Quem de vocês aí Sabe o que é Esse cachorro bonito Aqui não vai rolar A gente não tem muita cultura Mas é um easter egg Chamou a gente De burrão Não, não, não Porque eu Eu só descobri Porque eu fui Buscar no Wikipedia Nem sei quem é Essa mulher Esse é o easter egg É a esposa Do Kurt Russell Ô louco Ah Nossa É que a gente Não morre Essa que eu falei Ela chama Goldie Hall Olha as piadinhas aí Com o filme de Natal A lista Gente, eu gosto Ô louco Papai Noel Safado Ah não É o filme É o filme dos pais Da guria transando Lá Que a gente falou Pra ter a menina Ai Jesus Cristo Que horror Olha E o nepotismo É tão grande Desse filme Que o pai Do garotinho É filho dela Ele é enteado Do Kurt Russell Então o nepotismo Ah, mas Ficou em família Tudo em família Só um amor Ele fez uma lição de casa Ele fez uma lição de casa Ele fez uma Chama Oliver Hudson É filha dela Quem que tá subindo? A Luciana Tá feliz Trabalhadora feliz Cadê? Hernani Manda mais curiosidades aí Do filme Você como Ah, e que vai ter aí O 2, né Provavelmente ano que vem Já teremos o Crônicas de Natal 2 E só isso E a curiosidade é que O nome dela também Não aparece nos créditos Porque era uma surpresa mesmo Ó, Endgold Por último, tá vendo? Miss Claus Mister Claus Miss Claus, é Miss, é E não tem cenas Pós-créditos Pois, né Pois não é a Netflix Papai Noel Não é da Marvel É, ainda não é da Não foi adquirido Pela Disney Né Apenas pela Coca-Cola E você que está Recebendo no Whatsapp Falando Ó, o Papai Noel Foi criado pela Coca-Cola Isso aí é mentira Também, pessoal A Coca só trocou A roupa dele Só trocou a roupinha Fica a dica pra vocês Que isso é verdade, né E é isso Agradeço a você Que nos deu a honra De assistir esse filme Junto com a gente Aos participantes A Hernani Luciana Muito obrigado Por mais uma sessão Com a gente aqui De filmes Nessa tradição de Natal, né E quem sabe A Netflix põe os filmes Mais clássicos Ano que vem Ali no catálogo deles Pra gente poder assistir Junto com todo mundo E é isso Vocês querem deixar Algum jabá Querem comentar alguma coisa Você gostou do filme, Luciana? Muito bom o filme Eu não tenho assistido ainda Pra mim 10 de 10 Me surpreendeu muito É gostosinho, né Mesmo não sendo Robin Williams Surpreendeu não ser Robin Williams E continua sendo bom Muito bom, muito bom Sério Tem algum filme Que o Robin Williams É Papai Noel? Não lembro dele Tem ele de palhaço Tem ele sendo criança Tem ele sendo babá Tem ele sendo robô O Jack Eu amo demais Porra, esse filme é lindo É maravilhoso Nossa, é tão Chora largado É isso Menção honrosa Para Robin Williams A gente tem uma biografia dele E eu não tive coragem De assistir até hoje Porque eu fiquei bem abalada Quando morreu É um livro, né? É, a gente tem um livro Biografia dele É que você falou assistir Desculpa Não li o livro Também eles não sabem Mais quem ela é Ela não vai nem lembrar Que ela viu esse filme Nem gravou esse podcast Eu não quero ver Eu tenho que lembrar Que tem que dar aula Amanhã de manhã Mas é isso, pessoal Escutem o telescópio também Deve ter tido um episódio Maravilhoso Eu não sei o tema A gente está gravando Antes da saída do telescópio Mas Por exemplo Em 2018 Tivemos o Saldiba Comentando como funciona A festa da firma Da IBAB Da IBAB Quer saber como é Vai lá Que está disponível E Luciana Ali Já a PJ Mais querida Do Brasil Voltando Talvez Antes do próximo Crônica de Nárnia Quem sabe A gente sempre Pega ela de surpresa Chamando assim Eu sempre estou livre Chama e chamando O meu currículo Está aí disponível Já conversei com a RH Então Estamos aí Nesse Nesse contrato de final de ano Muito bom estar com vocês Embora seja a PJ No especial de final de ano Que a gente canta a vinheta Da Crentaços A Luciana Participa também Fica a gente O pessoal do telescópio O Jean Carlos Já fica cantando Cantando Hoje a festa é sua Serão verdades O futuro Já começou E daí a Lu Participa no meio Daí vem todas as pessoas Que já participaram Do podcast Durante o ano Amor Encerra isso aí Eu estou com sono Vamos Devagar Ele não para Senhor Ele não para Mamãe! É Deus, mamãe!